Rapaz, assunto é só isso aí. Ei, roçadeira doida, ó. Fala pra mim se tem alguma coisa de feio nesse vídeo, ó. Tem alguma coisa pra falar de mal desse vídeo, ó. Uma coisa bonita. Um menino brincando, né. Provavelmente brincando do que o pai dele faz, né. O pai dele com o pai dele. Deve ser numa fazenda isso aí, né. O pai dele com o pai que trabalha ali de um faz tudo na fazenda, né. Porque tem disso, às vezes, a fazenda tem um funcionário. Esse funcionário é vaqueiro, é tratorista, é limpador de pátio, é tudo, né. Aí o menino brincando, brincando do que ele vê ali no pátio, ali o pai dele fazendo, né. Não tem nada de errado nesse vídeo. Vocês acreditam que... É porque é aquela coisa, comentário... Tem gente que é mal amado de coração, né. Eu vi gente falando bem assim nos comentários desse vídeo. É, vai ensinando o menino a ser escravo. Aí não foi um, dois comentários não, vários assim. Eu fiquei oiando e pensando, rapaz, como é que pode um trem desse? Trabalhar hoje é ser escravo. Sabe o grande problema que... Eu venho percebendo isso, acho que muita gente já viu isso, já percebeu isso. Todo mundo quer ser patrão. Todo mundo tá querendo ser patrão hoje em dia, né. É uma ambição, assim, fora de linha. Beleza, rapaz, a gente tem que ter ambição. Mas a gente tem que saber o lugar da gente também, rapaz. Tem que saber, ó, não, hoje eu tô aqui, amanhã eu quero tá lá. Não, mas hoje eu tô aqui. Vamos focar aqui, vamos trabalhar aqui, fazer acontecer. Que daí amanhã eu vou tá lá. Tem gente que só tá pensando no amanhã e esquece o hoje, né. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né. Então, é complicado, né. Trabalhar hoje é ser escravo. Aí o trem tá feio, hein. E no caso aí você vê, o menino tá trabalhando, o menino tá brincando de trabalhar, né. É difícil. Eu acho que eu vou dizer, ó, ele é 1,5. Eu gostaria que vai perguntar.